Deixa eu ver quem está presente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos corrigir mais uma aqui, tá? Deixa eu puxar a próxima questão. Vamos ver aqui. A gente fez a C. Vamos fazer a D aqui agora, tá? Aliás, a D não. A D já foi. Vamos fazer a E, que é a próxima. Deixa eu copiar aqui no nosso quadrinho. A gente tem ali 2 que multiplica x menos 2. Então, aqui, 2 que multiplica x menos 2, dividido por 5. Tem que ser maior do que x mais 2, dividido por 2. É isso mesmo? Deixa eu conferir. É isso mesmo. Está correto. Tá. Nessa daqui, a gente pode fazer aquela ideia que a gente tinha de multiplicar a linha inteira por alguma coisa, tá? O mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 2 vai ser o 10. Então, eu vou multiplicar essa linha inteira por 10. E aí, eu vou colocar todos os números ali, fazendo o chuveirinho ali, como se a gente estivesse aplicando o parênteses de novo, tá? Então, aqui, 2 vezes o 10 aqui na frente. Então, vai ficar 10 vezes o 2. Eu não vou multiplicar de propósito, eu ainda vou dividir ali do lado, tá? Por isso que eu vou deixar assim de forma explícita e depois a gente resolve isso, tá? E aqui do lado, maior do que 10 e multiplica x mais 2, dividido por 2. Ok. Aqui na frente, se a gente notar, 10 vezes o 2 fica 20 e 20 dividido por 5 vai ficar 4. Então, quando eu divido esse cara aqui da frente pelo de baixo, isso aqui tudo só vira 4, tá? Então, eu vou copiar aqui na próxima linha. A gente vai ficar com 4 e multiplica o x menos 2. x menos 2. Ok. A próxima aqui, ó, 10 dividido por 2 vai ficar 5. Vai ficar maior do que 5 e multiplica x mais 2. É isso mesmo? É isso mesmo. Fechou. Então, o que acontece aqui, ó? Agora sim eu vou aplicar a distributiva. E aí eu consigo resolver a nossa inequação aqui, ó. Esse aqui com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, ó, 4 vezes o x, 4x. 4 vezes o menos 2 dá menos 8. Maior. 5 vezes o x, 5x. 5 vezes o 2 vai ficar 10. Qual que é maior entre os dois aqui? 4x ou 5x? É o 5x. Então, o 5x vai ficar parado. Desse lado aqui, ó, vai ficar 5x. Menor. Aliás, menos 4x. A boquinha continua na mesma direção. Esse cara que tá somando desse lado vai empurrar pra lá subtraindo. Então, vai ficar menos 8 menos 10. Menos 8 com menos 10 fica menos 18. E desse lado aqui, 5x menos 4x vai ficar x. Então, a nossa resposta vai ficar x é menor do que menos 18. Como é que eu vou escrever isso aqui bonitinho aqui do lado, só pra não ter dúvida? Ó, x é menor do que menos 18. Tá vendo? Reparem o seguinte. A boquinha vai continuar virada pro 18. Eu só coloquei o x aqui na frente. Só pra a gente tá acostumado a ler a variável na frente. Mas da desigualdade vai se manter com a mesma direção. Tá vendo? Se a boquinha tava virada pro 18 aqui, vai continuar a boquinha virada pro 18. Mesmo que eu escreva o x na frente. Beleza. Vamos pra próxima. Agora, fazer a f. A f é bem facinha. F. Tem ali, ó. 5 que multiplica 3x menos 2. 5 que multiplica 3x menos 2. E isso é menor do que zero. Menor do que zero. Ok. Vou fazer a distributiva disso aqui, ó. Pum, pum. Vai ficar... 15x. 5 vezes o menos 2 dá menos 10. Isso é menor do que zero. A gente tem número dos dois lados, ó. Tem menos 10 aqui e tem o zero. Então, eu vou empurrar esse 10 lá pro outro lado. Então, vai ficar 15x tem que ser menor do que zero mais 10. Fica 10. Tá vendo? Ó. Passou pra lá somando. Então, eu tenho agora aqui, ó. 15x tem que ser menor do que 10. O 15 tá multiplicando o x. Vai passar pro outro lado dividindo. Então, vai ficar aqui, ó. X tem que ser 10 sobre 15. E aqui a gente já conseguiu chegar na resposta. O máximo que dá pra fazer aqui, ó. É simplificar essa fração aqui. Vai ficar dois terços. Mas aqui já temos a resposta, tá? Que é x tem que ser menor do que 10 sobre 15. E pronto. Tá. As próximas aqui, ó. A g pra frente. Eu vou deixar vocês resolver trabalhar mais um pouquinho aqui nessas três que estão aqui. E depois nas próximas pra depois a gente corrigir. Aí eu vou chamando outras pessoas que já deu pra entender mais. Teve novas explicações. Aí vocês já conseguem raciocinar bastante, tá? E se forem surgindo dúvidas, vocês perguntem, tá? E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês trabalhando. Sem nem rolar. E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E abram as câmeras aí... E abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E aí... 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 Eu tô na F. Na F? Eu tô verificando a minha G. Mas a F eu fiz, né? Acabei de fazer aqui, Kiana. Eu não peguei a coisa. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Vou deixar mais uns minutinhos. A gente já começa a fazer essas três, tá? Mais dez minutinhos. Eu começo a fazer essas três em seguida. Eu começo a fazer essa 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 três em seguida. E aí 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 Vamos lá, vou fazer aqui Aos pouquinhos pra gente ir acompanhando, tá? Vamos fazer a GH E aí Deixa eu copiar primeiro a G aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais, pra visualização ficar mais fácil E aí A gente tem ali a Y sobre 7 menos Y sobre 2 Y sobre 7 menos Y sobre 2 maior que 1 menos 2 que multiplica Y menos 1 E aí E aí E aí E aí E aí E tem a parte de distributivo aqui, a parte de chuveirinho Então assim, ó Dá pra escolher por qual que a gente vai começar E eu acho mais fácil se a gente primeiro fizer o lance de multiplicar a linha inteira por alguma coisa, pra depois fazer o chuveirinho, tá? Então eu vou fazer primeiro a multiplicação ali, ó 7 e o 2 A gente vai multiplicar então isso aqui tudo por 14 Deixa eu colocar aqui embaixo Pra ficar mais fácil pra conseguir encaixar Vou multiplicar Ó, vou multiplicar tudo por 14, tá? Porque aí vai sumir aquelas duas frações ali que a gente tem Então vai ficar 14Y sobre 7 menos 14Y sobre 2 Maior do que 14 Menos 2 vezes o 14 Vai ficar 28 Então aqui na frente ficou 28 E Y menos 1 Ah, mas por que que o professor não multiplicou tudo aquilo que tava dentro do parênteses? Isso daqui, ó Esse 2 vezes alguma coisa É um número só, é um bloco só Que foi multiplicado Tá vendo? Tipo isso aqui É uma multiplicação Se eu tenho várias multiplicações ali Eu não tenho que multiplicar cada um dos números que aparecem na fatoração E sim uma vez só Tem que multiplicar cada um desses Beleza Vou simplificar isso na próxima linha 14Y dividido por 7 Vai ficar 2Y Então aqui a primeira parte fica 2Y A segunda 14Y dividido por 2 Vai ficar 7Y Então menos 7Y Igual O 14 não mexe Vai ficar ali Qual nada? É maior, né? Eu tô querendo resolver a equação de novo Aqui, ó Maior Opa Maior Do que o 14 E aqui A gente tem o menos 28 Que eu vou fazer o chuveirinho Já vou aproveitar aqui, ó Fazer esse chuveirinho aqui, ó Menos 28 vezes o Y Vai ficar Menos 28Y E Menos 28 vezes o menos 1 Vai ficar mais 28 Mais 28 Pronto, tá? Já bem sem os problemas que a gente tinha lá Do chuveirinho Ou da fração Agora tá bem mais simples É só reorganizar isso daqui E resolver o nosso problema Tá Então aqui, ó Vamos já somar esse lado aqui O lado esquerdo Então vai ficar 2Y menos 7Y Fica menos 5Y desse lado Maior 14 mais O 28 Vai ficar 42 42 E menos 28Y A gente tem o problema De ainda ter Y dos dois lados Então o que que eu vou fazer? Vou de novo, ó Quem que é maior O maior Y aqui, ó O menos 5 Ou o menos 28 O menos 5 é maior Então esse cara aqui vai Pular pro outro lado Então vai ficar É Vai ficar ali Menos 5Y Mais 28Y Maior Do que 42 Ok Aqui vai ficar O 28 menos o 5 Fica 23 Então vou continuar aqui no próximo Então vai ficar 23Y Tem que ser maior Do que 42 Deixa eu só conferir Se as bocas estão todas Em uma direção aqui Não troquei o sinal Tá certo Certo, tá? Então aqui ficou 23Y Maior do que 42 E como último passo Eu vou tirar esse 23 aqui Passar lá pro outro lado Então vai ficar 42 Sobre 23 E pronto Acabou então Essa parte ali Ah, mas ficou uma fração Muito complicada 42 sobre 23 Mas a gente pode estimar Olha só O 23 Vezes o 2 Dá 46 Então esse cara aqui É quase 2 É 1 vírgula Alguma coisa Quase 2 ali Tá chegando no 2 Então qualquer número Que for maior Do que isso Ou maior do que 2 Também vai ser a solução Do nosso problema Ali da nossa inequação Tá? Vamos pro próximo Ah, esse aqui tem uma fração Em cima da outra fração Essa aqui vai ser legal De resolver H Vamos lá, deixa eu copiar aqui H H A gente tem X Sobre 15 É menor Que X Sobre 3 Sobre 5 Mais 1 Nossa, como é que eu vou fazer agora Pra resolver isso daqui Que tem uma fração em cima de outra É Primeiro A gente pode transformar Esse cara aqui, ó Numa fração só No ano passado Quando a gente tava estudando Fração Divisão de fração A gente aprendeu a resolver isso daqui Claro, sem o X Mas a gente aprendeu a resolver isso daqui, ó Vou voltar Vou pular aqui pro próximo quadrinho E vou lembrar pra vocês a seguinte coisa Vamos supor que eu tivesse isso daqui, ó Um meio Dividido Por um terço Como é que a gente faria Essa divisão dessas duas frações? Alguém abra o microfone e fala pra gente Isso aqui a gente já viu no ano passado Como é que faz? Ninguém lembra? Vamos voltar todo mundo pro sexto ano, é isso mesmo? O que a gente tem que fazer quando a gente tem divisão de fração? Eu tenho que trocar Tem que inverter o segundo e depois multiplicar, não é? Muito bem, Evelyn Bota de cabeça pra baixo Isso, inverter o segundo Então, eu inverter o segundo aqui, ó Inverti o segundo, tá vendo, ó Ele era uma divisão, passou pra isso Mas, isso daqui, ó Eu poderia muito bem ter escrito assim, ó Tá vendo? Uma fração sobre a outra Isso daqui é a mesma coisa do que tá escrito aqui embaixo É a mesma coisa, tá? Só tá escrito na linha que tá escrito uma fração embaixo da outra Ok, então eu vou resolver o nosso problema aqui, ó 3 vezes o 1 dá 3 e 2 vezes o 1 dá 2 Pronto, então olha só Um negócio que parecia extremamente complicado Virou uma fração só Do mesmo jeito que esse cara aqui, ó Esse cara aqui que tá na parte de... Essa fração aqui, ó Eu cheguei e dividi e chegou no mesmo resultado aqui, ó Chegou na mesma ideia Então, eu vou pegar e vou fazer essa mesma ideia aqui Com essa fração que eu tenho aqui, ó Então, eu vou escrever Deixa eu apagar aqui X sobre 3 quintos Que é a fração ali que tá embaixo Deixa eu só escrever melhorzinho aqui 3 quintos Esse cara aqui, ó O X também é uma fração Que fração que é ele? X sobre 1 Então, assim, ó X sobre 1 Sobre 3 quintos Nossa, professor Em vez de simplificar Tá complicando Tá escrevendo uma outra fração Mas calma Olha só Vou escrever isso na linha Que vai ficar mais visível pra gente 3 quintos Ah! Então, vai só inverter agora o segundo Então, vamos fazer isso, ó Vamos inverter o segundo Vai ficar X sobre 1 Vezes 5 sobre 3 Que é a mesma coisa do que 5X sobre 3 Então, aquele negócio que parecia extremamente complicado Tava um número dividido por uma fração Ficou um negócio mais simples 5X sobre 3 Então, quando tiver isso daqui Que apareceu ali na nossa equação Eu, na verdade, vou escrever isso daqui Beleza! Então, vamos fazer isso lá na nossa equação 5X sobre 3 Então, ó Esse cara aqui Eu vou escrever 5X sobre 3 Eu vou copiar aqui, ó X sobre 15 Maior do que 5X sobre 3 Mais um Tá! Ficou mais fácil de resolver Mas ainda não tá no capricho assim Não tá a coisa mais simples do mundo pra resolver Porque a gente ainda tem as duas frações O que que eu posso fazer aqui, ó O 15, ele é múltiplo do 3 Então, ao invés Se a gente pensar em multiplicar aqui O 3 vezes o 15 dá 45 E multiplicar a linha inteira por 45 Eu vou multiplicar a linha inteira só por 15 Porque quando eu multiplicar por 15 15 dividido por 3 também vai cancelar, tá? Então, eu vou multiplicar a linha inteira aqui nesse caso por 15 Porque o 15 é o múltiplo do 3, tá? Deixa eu só arrastar um quadrinho aqui pra facilitar a minha vida Esse daqui eu vou apagar E empurrar lá pro lado do que me interessa Aqui, pronto Então tá, ó O quadrinho anterior aqui a gente tem essa multiplicação Então, eu vou fazer, ó 15 vezes o X dividido por 15 15X dividido por 15 Aqui do lado eu tenho 15 vezes o 5 dá 75 E 75 dividido por 3 vai ficar 25 Então, aqui do lado vai ficar Aliás, eu vou deixar o 75 depois que eu simplificar, tá? Então, aqui vai ficar 3 E aqui do lado O 15 vezes o 1 Aqui não é mais, aqui é o maior Menor Isso, menor Esse cara Opa Aqui E aqui mais 15 Agora tá correto Beleza, agora eu vou simplificar esses negócios aqui, ó 15X dividido por 15 vai ficar X Fácil A outra 75X dividido por 3 fica 25X E aqui do lado mais 15 Agora, como último passo É só fazer a mesma coisa que a gente já fazia lá Anterior Que era passar o X pra um lado Passar o número pro outro Então, aqui vai ficar O 25 que é maior ficar parado 25X menos o X Esse cara que tá somando vai passar pra lá subtraindo E vai ficar então 25 menos 1 Vai ficar 24 Então ficou Tá, não vai ficar bom descrever aqui Deixa eu copiar Pegar mais um quadrinho aqui Pra terminar de escrever isso daqui Esse daqui Limpa Aqui Aqui do lado Pronto Então, aqui ó A gente tem O... Vai ficar menos 15 Menos 15 Tem que ser menor Do que 24X Esse 24 tá multiplicando Vai passar pra lá dividindo Então, vai ficar Menos 15 Sobre 24 Tem que ser menor Do que X, tá? Então, aqui o máximo que eu poderia fazer Simplificar esse número aqui Dividido em cima e embaixo Por 3 Mas não tem necessidade Aqui a gente já sabe Esse número aqui é menor Do... É um... É um número ali entre 0 e menos 1, né? Então, o X tem que ser maior Do que... Um número que é um pouquinho maior Do que o menos 1 Então, tipo 0 0 aqui vai ser verdade 1, 2, 3 Então, tem infinitas soluções aqui Que a gente pode ver A partir desse número, tá? Então, assim O grande trabalho aqui É deixar a inequação mais fácil, tá vendo? Era uma coisa mais complicada A gente foi simplificando 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 Até chegar na hora Que a gente já sabe resolver Com mais facilidade Que essa parte aqui Quando não tem mais fração Quando não tem mais distributiva, tá? Então, vamos fazer mais uma ali, ó A outra é A última aqui Que vai ser a I Deixa eu pegar a I aqui Apagar essa parte A parte aqui também E mais essa daqui também Então, vamos fazer a I Aqui, ó Deixa eu copiar Vai ficar 4 Menos 5m Aí, ali tem maior do que 0,3m Maior do que 0,3m E ainda uma fração ali Pra complicar a nossa vida Então, misturou tudo junto aqui M sobre 2 Então, tem fração Tem número com vírgula Ai, ai, ai O que que eu faço agora? O que que a gente pode fazer aqui? Primeiro Vamos pensar o seguinte Se tem uma coisa Que tem uma casa Depois da vírgula Se eu multiplicar tudo por 10 Essa casa vai sumir Porque vai pular uma casa pra cá Vai ficar 3 3m em vez de 0,3m, tá? Então, eu vou pensar no seguinte Eu vou multiplicar a linha inteira por 10 Que eu acho que já vai cancelar esse cara aqui E o 10 também divide por 2 Então, vai ficar 5m E vai facilitar a nossa vida Então, vou multiplicar Vou botar aqui embaixo Vou multiplicar tudo por 10 Multiplicando tudo por 10 Vai ficar o seguinte 4 vezes o 10 40 4 10 vezes o menos 5 Vai ficar menos 50 Aqui, maior 0,3 vezes o 10 Fica 3 Aí fica 3m, então E aqui eu tenho 10 vezes o m Fica 10m Dividido por 2 Menos 5m Menos 5m Quem que tá entrando agora? Nossa, a graça chegou cedo É... Aqui, então Menos... Menos o 5 Ok, aqui a gente vai resolver, tá? Então, eu vou deixar o maior dos m Parados Que no caso vai ser esse lado aqui Que vai ficar 3m Menos 5m Que desse lado vai ficar menos 2m Aqui desse lado aqui a gente ainda tem o menos 50m Esse cara eu vou empurrar lá pro outro lado Então vai ficar 40 Maior do que menos 2m Mais 50m E aqui, como último passo 50 menos o 2 Vai ficar 48 Então ficou 40 Tem que ser Maior Do que 48m E como pra finalizar aqui Eu passo esse 48 pra lá dividindo Então vai ficar 40 Sobre 48 48 É maior Do que o m Então aqui ó Um númerozinho que é quase 1 É maior Do que o nosso m Pronto Essa aqui é a nossa Inequação Aí a gente pode testar Pensa assim ó Um número Que é menor do que isso daqui Seria o zero O zero né Zero é menor do que esse cara aqui E aí se eu substituísse o zero aqui Nessa equação original Isso seria verdade ó Porque ficaria zero É maior Aliás 4 é maior que zero Ou qualquer outro número ali Que seja inferior Ao nosso Aquele número ali Que é quase 1 Também Seria verdade Dentro dessa nossa Inequação Tá Então assim ó Ainda tem mais esses outros exercícios Pra corrigir Mas não vai dar tempo Da gente fazer isso Agora Lá na aula de quarta-feira Depois das provas de recuperação Que eu acho que vão ser as primeiras aulas A gente continua corrigindo aqui O 103 O 104 E o 105 Quem não terminou Termina Então eu vou deixar anotado lá No nosso Classroom de vocês Aqui ó Terminar A página 142 142 Para Quarta-feira 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 Beleza Então hoje é isso na aula Tá pessoal Terminou a gente Na próxima aula a gente continua essa correção Em 5 minutos ali a gente não vai conseguir corrigir os próximos exercícios Tá? Tchau, tchau Até quarta-feira